Música Meu nome é Anderson Ferreira e eu sou coordenador e professor do Grand Cursos Online. Então tudo começou em especial por conta de uma deficiência física do meu pai. Ele teve de amputar uma das pernas em um acidente de carro aos 29 anos de idade. E vê-lo superar essa situação me fez estudar para concursos até passar no meu primeiro, que eu diria que foi o meu concurso mais difícil de superar. E eu conheci o universo dos concursos ainda muito jovem. E eu tive de conciliar a faculdade com o meu contrato de terceirização, que me custavam 8 horas de trabalho por dia, mais o estudo para concursos. Eu cheguei a estudar dentro do ônibus, ouvindo um áudio dos meus próprios resumos e gravações, porque eu tentei ler num primeiro momento dentro do ônibus e minha cabeça doía, e muitas das vezes em pé ali, pendurado, tentando ler o material. E naquela época não se tinha videoaula, PDF, mas eu tinha minhas dificuldades. E as dificuldades hoje são outras, mas são obstáculos, são barreiras que a gente precisa superar. Eu diria que a minha aprovação mais difícil foi o primeiro. Eu passei no primeiro concurso do BRB, e antes deles me chamarem, eu fui chamado no segundo concurso, no Ministério da Saúde. Tomei posse ainda nível médio, aos 19 anos de idade. E depois desses dois, vieram vários outros. Aí eu fui para Minas Energia, depois fui para o Ministério da Justiça, Conselho Federal de Economia foi o meu primeiro concurso de nível superior, dada a minha formação como economista. Fui policial militar aqui do DF, passei no concurso de praça, depois no de oficial, e auditor da CGU. Foi o meu último concurso, a minha última aprovação. E depois de 14 anos no serviço público, eu percebi que a minha paixão era em dar aulas. E aqui no mundo dos concursos, eu percebi que os alunos tinham muita dificuldade em orçamento público, a famosa AFU, um bicho-papão de muitos. E comecei a dar aulas de orçamento público. E dando aulas em cursinhos, na época presencial, hoje a gente está nesse universo online, e depois pedi uma licença no serviço público, fiquei só dando aulas, percebi que aquilo era o que eu queria fazer pelo resto da minha vida, até poder pedir exoneração, chutar esses 14 anos e fazer aquilo que realmente me dá prazer, que é dar aulas e fazer pessoas a mudarem de vida por meio do concurso público, dada a minha experiência. Depois de tudo isso, dando aulas, já fora do serviço público, o mercado online foi crescendo, expandindo, e eu, depois de 10 anos de experiência dando aulas e coordenando projetos voltados para concursos públicos, eu tive o prazer, a honra de ser convidado pelo Grand Cursos Online agora, em 2019, para fazer parte do time de professores e coordenadores que trabalham diariamente para mudar vidas, para ver o nosso aluno em plena condição de ser aprovado. Essa foi uma das coisas que mais me tocou no Grand Cursos Online, há uma preocupação além da aprovação. A gente percebe que o Grand Cursos Online, ele quer mudar, ele quer impactar vidas, e a gente respira isso quase que 24 horas. Antes de ser servidor, eu tinha uma vida difícil, casa simples. Depois da primeira aprovação, o serviço público gera essa estabilidade, e nós estamos gravando aqui hoje da minha casa, onde eu vivo com a minha família, em um bairro nobre de Brasília, depois de viver em várias cidades periféricas aqui, simples. Realmente a estabilidade financeira que o cargo público oferece pode e vai mudar a vida daqueles que estudam, daqueles que se dedicam, porque é uma questão meritória, é por merecimento. Isso mexeu tanto comigo, que hoje eu me dedico 100% a dar oportunidade para que essas pessoas possam também viver esse momento pós-serviço público e conquistar todas essas coisas físicas, materiais, mas com seu próprio sacrifício, com seu próprio trabalho, por merecimento. Ter sido aprovado em concurso público mudou a minha vida e oportunizou mudar a vida de toda a minha família. E depois de 14 anos no serviço público e 8 aprovações, eu decidi largar tudo para me dedicar 100% e mudar a vida dos nossos alunos. Eu sou Anderson Ferreira, professor e coordenador do GRAM Cursos Online. Aqui todo mundo pode. Eu sou o GRAM. É incrível! Agora, no site do GRAM Cursos Online, os planos da assinatura ilimitada para concursos estão com condições mais que especiais. E com menos de R$ 2,00 por dia, você vai dar o passo que faltava para realizar o seu sonho, a sua aprovação. Vem, acesse agora e comece a mudar a sua vida. Vem, acesse agora e comece a mudar a vida. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Nosso Direito Penal em Filmes e Séries com Coringa. Hoje é o dia do Coringa. O nosso diretor de imagem... Como é teu nome hoje? Clayson. Clayson. Nosso diretor de imagem. Clayson falou, pô, você vai dar aula falando do Coringa, que é da DC Comics, com a camisa do Capitão América, da Marvel. Mas hoje é domingo. Hoje estamos aqui. A aula é mais descontraída. Vamos tentar aprender Direito Penal de uma maneira mais descontraída possível. Direito Penal e Direito Processual Penal. Olha aí, pessoal chegando, todo mundo. A Lilian, boa noite. A Sandra, a Sabrina, sempre participando. A Andréia Arruda, Felipe Faria, Patrícia Ruggeri, Érica Neri. Então, sejam bem-vindos. Clayber de Jesus Santos. Então, estamos aqui. E ao longo do nosso programa de hoje, eu peço que vocês sugiram filmes e séries para nós debatermos aqui. Eu ia colocar, eu ia fazer hoje, em vez do Coringa, aquele 365 ou 361, um filme picante lá do Netflix. Aí veio o pessoal do evento e falou, não, faz do Coringa. Eu falei, beleza. Então, vamos lá. Surgiram filmes e seriados para a gente fazer uma triagem aqui. Não é? Eu comecei a ver 50 Tons de Liberdade ontem. Vamos ver se tem alguma coisa que dá para aproveitar dos 50 Tons de Liberdade. Felipe Faria, eu que estou ansioso para a segunda temporada de Bom Dia, Verônica. Vai ter, com certeza. Semana passada, para quem perdeu, semana passada, está disponível no YouTube, no canal do GRAM. Não deixe de se inscrever lá no canal do GRAM, curso online e no GRAM Jurídico. Nós analisamos o seriado Bom Dia, Verônica. No primeiro episódio do nosso Direito Penal em Filmes e Séries, nós vimos vários filmes e séries. Já tem um programa gravado há dois anos. Tem um também sobre serial killers, que nós fizemos, chama Crimes Sexuais e Assassinos em Massa. E aí, todos estão lá disponíveis no YouTube. Eu organizei lá no meu canal, tenho o meu canal também, Sérgio Baltes, está organizado nas playlists, as aulas que eu lecionei de maneira gratuita aqui no GRAM Curso Online. Lembrando que ontem, eu entrei duas vezes na maratona de delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Também já disponibilizei lá na minha playlist. É só você colocar meu nome lá, Sérgio Baltes, e eu organizei as playlists lá para vocês. Direito Penal em Filmes e Séries. Hoje nós vamos falar bastante sobre a questão da inimputabilidade. Nós vamos discutir, eu e vocês, vamos discutir se o nosso glorioso Coringa, ele era ou não imputável ou inimputável durante o filme. Só esclarecer, só esclarecer para vocês um detalhe, tá? Antes da gente entrar aqui. Vocês sabem que nós tivemos vários Coringas sendo retratados ao longo dos tempos, tá? O primeiro, o primeiro, e que ficou, aliás, o primeiro não, a gente tem um do seriado do Batman lá dos anos 60, aquele seriado que o Batman era um pouquinho acima do peso, Adam West era o Batman, Burt Ward era o Robin, tá? O Batman estava um pouquinho acima do peso, e nós tínhamos um Coringa daquela época. Depois, o cinema trouxe de volta o Coringa na pele, quem interpretou foi Jack Nicholson, que é o Batman do Tim Burton, que é o primeiro dos filmes, dos grandes filmes de super-herói dos anos 90, que dá início a toda essa, hoje eu acho que é uma linha do cinema, as histórias baseadas em, aliás, os filmes baseados em histórias em quadrinhos. recentemente, recentemente não, lá nos anos 2010, certo? Mais precisamente 2008, inclusive estreou outro dia no Netflix, nós tivemos o Coringa do Heath Ledger, e infelizmente o Heath Ledger, ele falece, e a academia o premia como Oscar, eu acho que ele deveria ter ganhado o Oscar de melhor ator, e não de melhor ator com adjuvante. Heath Ledger está fantástico, tem uma cena lá que ele fala, eu sou igual o cachorro que corre atrás, impressionante, em qualquer lugar do Brasil que você estiver, você passa com o teu carro, passa com uma moto, o cachorro corre atrás, aí o cachorro na hora que chega perto ele não sabe o que faz, eu achei interessantíssima essa passagem do filme do Coringa, do Heath Ledger, na verdade é o Batman Cavaleiro das Trevas, ele vira e fala assim, eu sou igual o cachorro, eu corro atrás de um carro, só que a hora que eu chego no carro eu não sei o que eu faço, eu achei fantástico, e cada hora, para cada pessoa ele conta uma história de origem. Pessoal, em 2016 nós tivemos Jared Leto, certo? Todo mundo sabe, Jared Leto ganhou Oscar pelo filme Clube de Compras Dallas, lembra? Que ele interpreta uma pessoa trans que tem o vírus HIV, ele, o Matthew McCann, que aí eles desenvolvem todo um sistema para vender medicamentos nos Estados Unidos para as pessoas que são portadoras do vírus HIV. Clube de Compras Dallas, certo? Jared Leto, cantor, acho que a banda dele é o 30 Seconds from Mars, alguma coisa assim, Jared Leto interpretou o Coringa, só que é uma, eles fizeram uma releitura do Coringa como se ele fosse chefe de uma organização criminosa. Então é o Coringa que aparece no esquadrão suicida, e esse Coringa vai voltar agora no seriado da HBO Max, que é o Snyder Cut. Aquele filme da Liga da Justiça que foi para o cinema, você desconsidera, eles vão refazer a versão do Zack Snyder que vai para o canal HBO Max, tá? E aí vai voltar o diarileiro. E aí nós temos o Coringa de 2019, Joaquim Phoenix, certo? O diretor é o Todd Phillips que fez Se Beber Não Case, eles dão uma, eles fazem uma releitura do personagem do Coringa e o cinema e isso até estudei um pouquinho, fiz um pouco de, eu cursei cinema numa faculdade aqui de Brasília durante algum tempo, mas os plantões policiais me impediram de concluir o curso. Espero voltar em breve a cursar essa, ainda mais agora que nós temos mais modalidades online do que qualquer outra coisa, tá? Então, o Coringa do Todd Phillips é uma releitura, tá? Fizeram uma releitura do personagem e até quando eu estudei isso em cinema, eles fizeram de um modo que você acaba se solidarizando com o personagem, não é? Por mais que ele seja um vilão dos filmes da DC Comics, você acaba se solidarizando porque você vê todo o processo de criação do personagem aonde ele chega, né? Pra se transformar o Joker, né? O Coringa. Bom, direito penal em filmes e séries, fiz essa explanação pra você não confundir os filmes e os personagens, o nosso Coringa é o Coringa de 2019 do ator Joaquim Phoenix, vocês sabem que foi aniversário dele agora semana passada o Retrasado, inclusive ele tá esperando um filho que já vai colocar o nome de River em homenagem ao irmão dele que morreu lá nos anos 90 e que fazia um seriado que era o seriado do jovem Indiana Jones. Vamos lá? Pessoal, direito penal em filmes e séries. A primeira passagem do filme que eu quero chamar a atenção de vocês é uma agressão, não é? O pessoal toma a placa dele, ele tá lá na rua, eu não posso exibir aqui as imagens, os trailers, até por conta da questão de direitos autorais, mas nós temos que passar por essa, todo esse, a gente tem que analisar as cenas pra chegar até o clímax, pra gente saber nas partes em que ele mata as pessoas ou não, se ele tinha realmente a consciência do que ele estava fazendo, se o Joker, o Coringa, ele responderia ou não, e se quando ele aparece lá no estabelecimento hospitalar, que é o asilo Arkham, Arkham, o asilo onde ele tá internado, que seria um estabelecimento psiquiátrico no Brasil, ele seria ou não inimputável, e se o asilo Arkham seria melhor que a prisão em Belle Reve, acho que é Belle Reve o nome da prisão de Gotham City, tô tentando lembrar se é Belle Reve, Belle Reve deve ser de metrópole, tô tentando lembrar do nome da prisão de Gotham City, que tem o presídio de Gotham City e tem o asilo Arkham, que é um sanatório, seria o estabelecimento psiquiátrico, tá? Então, estou com vocês aqui depois dessa introdução, a nossa aula vai versar basicamente sobre insanidade mental ou não, vamos tentar aprender direito penal em filmes e séries. Vocês lembram que o Coringa, ele começa sendo enxovalhado, ele tá lá fazendo uma propaganda e o pessoal vai lá e toma a placa dele, aliás, os garotos vão lá e tomam a placa dele e aí quando ele vai correndo atrás dos garotos, ele toma uma porrada e ele acaba sendo agredido pelos meninos, certo? E aí começa toda uma história do Coringa, ele tem aquele problema de risado, Joaquim Fênix falou que estudou, que existe mesmo essa doença, eu não pesquisei pra ver se existe mesmo essa doença em que a pessoa tem aquele riso incontrolável quando tá nervosa. Eu, como delegado de polícia, eu digo que algumas pessoas, elas acabam rindo quando elas são inquiridas, elas acabam rindo de nervoso, tá? Tem pessoas que ao ficarem nervosas, elas acabam rindo e isso demorou pra eu entender porque eu achava que eles estavam debochando num ponto de estar desacatando a autoridade policial e sua equipe. Então, a gente vê o filme do Coringa, ele rindo, ele começa a rir em algumas situações. Na vida policial, quando eu acabo inquirindo algumas pessoas, tô eu, o escrivão e os agentes, a gente acaba inquirindo as pessoas, tem pessoas que elas demonstram um certo nervosismo e acabam rindo de nervoso, tá? Então, o Joaquim Fênix estudou pra compor o personagem, eu na minha vida real eu digo que ao inquirir algumas pessoas elas rendem nervoso, certo? Tem, lógico, tem criminoso, aquele cara que é contumaz, que tem já aquela atividade criminosa estabelecida, vive da vida do crime, às vezes ele realmente debocha da autoridade policial e dos seus agentes. Mas tem gente, pessoas de bem que acabam indo parar na delegacia que quando elas são inquiridas elas acabam demonstrando certo nervosismo, você vê até pela mão que tá suada antes da pandemia, você vai estender a mão pra cumprimentar a pessoa, você vê que a mão dela já tá suada e não é aquele problema que a pessoa tem de ter o suor nas mãos. Tudo bem? Então, aqui com vocês, vocês se lembram que o Coringa tem a placa, tem aquela diferença, né? Fantástico, isso é difícil pro delegado de plantão, quando tem roubo simples e o furto, tem o roubo e o furto na questão da pessoa puxar a bolsa, puxou a bolsa, isso é um dilema pro delegado de plantão, principalmente em terminais rodoviários, a pessoa tá com uma bolsa a tirar colo, passou o larato, puxou a bolsa e a pessoa cai ao solo, quer dizer, a pessoa se machuca por conta do puxão, nós temos a violência e a grave ameaça no roubo, tudo bem? E aí, eu pergunto pra vocês, furto por arrebatamento, você ir lá e puxar a bolsa da pessoa, você não, o indivíduo ir lá e puxar a bolsa da pessoa, puxar uma sacola e a pessoa acaba caindo, certo? E aí eu coloco pra vocês, roubo ou furto? É de se pensar, no filme não tem esse roubo ou furto porque ele tá com a placa e a molecada vem e toma a placa dele, aí ele corre atrás da molecada e aí quando ele chega atrás da galera, a galera vem e dá uma pancada nele e ele acaba caído ao solo prostrado, apanha muito, certo? E começa uma série de... Aliás, começa a degradação moral do personagem, né? A degradação moral e social dele. Ele ganha uma arma, então, primeiro de tudo, a gente já tem o primeiro crime que a gente coloca agora, porte legal de arma de fogo. Dá pra ver que é um 38, 38 ou um 32, ele recebe uma arma de um colega dele quando ele tá no vestiário dos palhaços, certo? Ele recebe uma arma de um colega dele e aí, vocês sabem, não existe o verbo... Quando nós estudamos o estatuto de armamento, o particular que passa a arma pra outro particular, ele vai responder no crime de porte legal, seja de arma de fogo de uso permitido ou de arma de fogo de uso restrito, tá? O estatuto de armamento, ele foi omisso na parte do particular vender uma arma pra outro particular. Então, nós temos que olhar qual é o calibre do armamento pra poder colocar quem vende... o particular que vendeu a arma no verbo portar... no verbo ceder. Ceder ainda... Ceder. Tudo bem? Então, quando a gente estuda o estatuto de armamento, analisando aquela cena que o colega do Coringa, o palhaço, vai lá e entrega uma arma pro Joaquim Phoenix, a gente tem já uma polêmica do estatuto de armamento. Quando você pega o crime de comércio ilegal de arma de fogo e já anota aí no seu caderninho. No comércio ilegal de arma de fogo, comércio ilegal de arma de fogo. É um crime próprio. No comércio ilegal de arma de fogo, eu tenho um crime próprio. É só o industrial que fabrica armas ou o comerciante que regularmente exerce essa atividade. Daí eles podem comerciar de maneira ilegal. Depois vem a questão do camelô. Então, o comércio ilegal de arma de fogo não previu a situação de um particular vendendo armamento. Não previu. Foi uma omissão do legislador. Lembrando, galera, que o pacote anticrime e comércio ilegal de arma de fogo se tornou crime hediondo. Isso que vai cair nas provas de concurso para 2020 e 2021. Nos concursos que estão abertos e tem o estatuto de armamento e tem a lei dos crimes hediondos, comércio ilegal de arma de fogo se tornou um delito hediondo com o pacote anticrime. E quando você analisa o artigo 17 do estatuto de armamento, você vê que eles não contemplaram o particular. Tem o industrial, o comerciante e o camelô, que ele chama de comerciante de fato. o comércio ilegal de arma de fogo se torna crime hediondo. Se eu não estiver enganado, eles aumentaram a pena e é omisso a situação do estatuto de armamento, é omisso do estatuto de armamento para a situação de um particular que vende arma para outro, um revólver. E no filme ele não vende, ele cede gratuitamente. Então, o particular que cede gratuitamente uma arma de fogo, no filme, ele cede gratuitamente. Vai para o porte ilegal. Isso foi uma pegadinha no estado do Paraná. Isso foi uma pegadinha. Concurso para analista judiciário, que lá eles chamam de assessor jurídico do Tribunal de Justiça. É um concurso aqui do começo dos anos 2010. O nome do crime é porte ilegal de arma de fogo. O nome do crime é porte ilegal de arma de fogo. Quando você pega o estatuto de armamento, alguns crimes no ordenamento jurídico, eles têm nome. Alguns crimes têm nome. Isso caiu numa prova de múltipla escolha. Quando você pega o crime de porte ilegal de arma de fogo, você vê que não tem só o verbo portar. Existem vários verbos núcleo. Portar, transportar, ocultar. Pegaram todos os verbos, menos o verbo portar. E aí colocaram lá quem oculta, cede ainda que gratuitamente ou transporta a arma de fogo de uso permitido, responde pelo crime de porte ilegal de uso permitido. Tá certo. O nome do crime é porte ilegal de arma de fogo. O 14 e o 16, eles têm nome. No Código Penal, os crimes têm nome. Mas em outras leis, os crimes não têm nome. A lei de drogas, por exemplo, os crimes não têm nome. O Estatuto do Idoso, os crimes não têm nome. No ECA, os crimes não têm nome. Mas no Estatuto de Armamento, se você pegar, eles puseram um nome nos crimes. Só que às vezes o nome só engloba um verbo, porte ilegal de arma de fogo. E quando a gente vai para o tipo, nós temos vários verbos núcleo. Então, na cena do Coringa, na cena do Coringa, em que, depois que ele toma aquela surra dos garotos, ele está no vestiário, se trocando, e ele recebe uma arma de fogo, não foi pago, tá? Agora eu coloco para vocês. O crime de comércio ilegal de arma de fogo não previu o particular que vende uma arma de fogo. Não previu. Então, a gente vai ter que ir para o porte, ou 14 ou 16. No filme do Coringa, quando ele recebe a arma, ele está cedendo. Quem está pegando a arma está cedendo, ainda que gratuitamente ele recebe um 38. Tudo bem? E aí, a gente tem todas aquelas passagens. A gente vê que o Joaquim Phoenix está bem magro, tá? É algo em Hollywood, nos anos 90, nos anos 2000, 2010, antes dessa questão da computação gráfica. Vocês vão ver agora no novo filme do Batman que o Colin Farrell, para fazer o Pinguim, eles colocaram uma máscara nele, uma roupagem. Mas aí, ontem nós perdemos o ator Sean Connery, quem assistiu os intocáveis, quando você olha o Robert De Niro interpretando o Al Capone, na época, o Robert De Niro engordou para fazer o papel do Al Capone. Se você pega um filme do Chris Bale que chama O Maquinista, que é um filme que é bem pesado, é de uma situação de atropelamento com vítima fatal, O Maquinista, o Chris Bale, que fez a trilogia do Batman, do Christopher Nolan, o Chris Bale ele fica bem magro, como o Joaquim Phoenix ficou muito magro para interpretar o Coringa. Tudo bem? Uma das questões que eu coloco para vocês é a cena do metrô. Vocês acham que ele agiu em legítima defesa ou não? Vocês acham que ele agiu em legítima defesa? Lembra que os caras, os três executivos da Wayne Corp, acho que era da Wayne Corp, os três executivos da Wayne Corp estão dentro do metrô, tem uma moça muito bonita, sentada, o metrô está indo de estação em estação e aí eles começam a sacanear a moça e o Joaquim Phoenix ele fica, ele tem um ataque de, ele tem aquele ataque de riso e fica assim rindo, ele está fantasiado e aí eles param de mexer com a moça e vão começar a agredi-lo. Tudo bem? Pergunta que eu coloco para vocês, quando o Coringa mata os três ele age em legítima defesa ou ele agiu em legítima defesa até um momento e depois foi lá e matou? Porque ele mata um na escadaria. Vocês lembram dessa cena? Os caras estão sacaneando com a moça e ele começa a rir. Ele começa a rir. Aí os caras largam a moça, a moça sai e aí ele tira a arma e sapeca. Sapeca dois lá dentro do metrô e depois sapeca um lá fora na escada. Quando ele mata o da escada eu acho que ele já não está mais em legítima defesa. Tudo bem? Então eu coloco para vocês naquele pessoal chegando aí a Mayara Pierre Frank de Jesus Fran de Jesus desculpa Sandra sempre participa Roseli chegou aí boa noite então eu coloco para vocês todos eles agem em legítima defesa Sabrina mestre isso varia de ator para ator não no filme Clube de Compras o Jerry também emagreceu claro ele emagreceu só que hoje eles usam eu acho que para emagrecer fica mais fácil o duro é para engordar como eles fizeram com o Robert De Niro nos anos 80 lá no filme Os Intocáveis um filme que foi citado ontem por causa da morte do Sean Connery olha a Sandra Gambini então ele agiu para se defender a seguir então Sandra mas eu acho que o Renata o da escadaria ele extrapolou exato ele age em legítima defesa até um ponto e aí vai para uma legítima defesa aí tem um excesso na legítima defesa ou já tem um homicídio ali na escadaria já não tinha mais legítima defesa então é isso que eu queria discutir com vocês porque olha lá ele está enfrentando três pessoas eu acho que se ele ficasse é aquilo que eu comecei a olhar no roteiro do filme eu falei pô mas se ele fica dentro do metrô e fala que ele agiu em legítima defesa para proteger a moça legítima própria e de terceiro eu acho que estaria tranquilo o problema é que ele vai mata o cara e sai correndo e deixa a cena do local do delito ele não fica para vocês que estão prestando concurso galera que eu acho que pode cair principalmente quem está prestando concurso para para as carreiras policiais lembra agora que o código então vamos lembrar professor é policial civil é delegado tá a gente tem um curso aqui para delegado de polícia civil e delegado de polícia federal nós temos também os cursos para as carreiras policiais e eu acho que pode cair isso para vocês que estão prestando concurso o código de processo penal foi mudado certo e agora prevê uma espécie de uma citação para a constituição de defesa para aquele policial ou aquele agente da força de segurança que mata certo que ele mata durante o seu trabalho então está lá no artigo 14 do código de processo penal o código de processo penal militar também foi alterado e hoje o agente que ele mata em decorrer na verdade a gente eu prefiro falar que ele age em legítima defesa próprio de terceiro essa esse policial que age em legítima defesa próprio de terceiro ele vai ser citado já no inquérito policial e o termo usado é esse citado para se defender tudo bem se ele não for encontrado quem vai ser citada vai ser a corporação para constituir um defensor para que ele possa desde da fase inquisitorial se defender acho que acho que o legislador nesse ponto do pacote anticrime errou que ele deveria ter colocado notificação e não citação se você vai no código de processo penal está escrito citação é o artigo 14 tá então hoje se nós tivermos uma situação de um policial agindo em legítima defesa ou em legítima defesa própria ou que num confronto acabe por ceifar a vida de alguém tudo bem na investigação ele tem o direito de constituir um defensor certo e ele vai ter que ser citado para constituir esse defensor se ele não for encontrado esse policial a corporação vai ser citada para defender a gente até entrou numa polêmica outro dia os delegados para falar porque a corporação não tem capacidade postulatória e nós também por exemplo na polícia civil nós não temos advogados da polícia civil certo nós não temos advogados no corpo da corporação que pertencem à corporação e também acredito que as demais forças não tenham não tem então ficou um pouco mal redigido o artigo 14 do corte de processo penal o promotor de justiça doutor Antônio Suxberg que é professor também aqui no Distrito Federal e no restante do país ele escreveu um texto sobre isso eu não lembro em qual dos periódicos não tem isso para o cidadão comum que é o caso do filme do Coringa quando ele vai lá e mata os dois da Wayne Corp dentro do metrô e mata um terceiro na escadaria a Sabrina ele comete um homicídio e foge ele não parte para a agressão deliberada Sandra Gambini na verdade a Andréa Arruda tem um excesso ali mas é isso que eu queria saber será que tem um excesso na legítima defesa ou já tem um homicídio ali quando ele mata ele mata pelas costas o cara tenta correr ele vai lá e pumba e atira pelas costas entenderam? bom vamos lá Sabrina os filmes antigos são os melhores poderíamos ter análise do filme 48 horas mas isso é do Ed Murphy antigo são bem antigos pura sessão da tarde 48 horas acho que é um filme do Ed Murphy e o Nick Note também Sandra Gambini ele se medicava sabia da necessidade tem essa parte também que ele ele fala lá com a terapeuta dele que é sensacional ele fala eu venho aqui a semana toda a senhora faz as mesmas perguntas e parece que eu nunca sou ouvido e de repente cortam ela vira para ele e fala assim nós estamos cortando o seu tratamento puta que pariu é de uma sensibilidade as duas tem duas sessões de terapia uma que ela pergunta se ele está indo bem e tal e tem uma que ele vira e fala assim olha eu venho aqui a semana toda e conto a mesma coisa para a senhora e parece que não muda nada e aí tem uma hora que ela vira numa das sessões e fala nós vamos cortar o seu tratamento e ele toma realmente uma série de medicações eu queria falar isso para vocês Acusados com Jô de Foster é um filme muito bom quem está me acompanhando aqui Acusados com Jô de Foster anos 80 é muito bom muito bom ela é estuprada em cima de uma máquina de jogar fliperama é um filme muito bom eu não me lembro se ela ganhou ou concorreu ao Oscar de melhor atriz alguém que participa do filme Acusados é um filme dos anos 80 pessoal e aí entra a nossa a nossa polêmica aqui que eu falei ele faz terapia ele faz terapia o Joker o Coringa do Joaquim Fênix você vê que ele ele tem um processo terapêutico vocês veem que ele conhece a atriz a personagem da atriz Zaza Bits que é a morena ela que fez a Domino do Deadpool vocês assistiram ela no Deadpool a Domino aí eu pergunto para vocês é é ele tem até uma ele tem até uma uma ele tem até uns delírios de que ele está aqui aí quem entende do assunto se tem alguém que não é formado em direito e é versado em psicologia pode até nos explicar participando do nosso chat aqui não deixe de se inscrever no nosso canal lembra que ele tem delírios de que ele está com ela que é beira uma esquizofrenia porque olha lá depois que ele mata os três os três funcionários da Wayne Corp começa uma adoração a esse palhaço e parece o pai do Bruce Wayne dizendo que Gotham não pode tolerar vigilantes mascarados o próprio pai do Batman fala isso que Gotham City não vai tolerar vigilantes mascarados vocês veem as pessoas se revoltando em relação à penúria que está a sociedade de Gotham a cidade de Gotham violenta largada você vê que ela é chuvó ela é cinza Gotham é sempre retratada de maneira acinzentada e muito violenta o céu sempre cinza sempre com aquela chuva eles filmam seja seriado ou seja filme eles filmam a cidade de Gotham eles representam Gotham a partir de Nova York na época cinzenta de Nova York aí eu coloco pra vocês a gente tem toda aquela veneração ao palhaço do crime que ainda não tem o nome de Coringa e você vê que durante essa veneração o personagem Joaquim Phoenix tem uns delírios ele acha que ele está com a personagem da Zaza Beats que é a morena que mora no próprio condomínio ele tem um delírio de participar do programa do programa do Murray que é bem você lembra que toda hora ele tem delírios de que ele está no programa do Murray que ele está sendo entrevistado pelo programa do Murray que é o personagem do Robert Nanny vocês veem uma certa é um delírio de grandeza ele tem delírio de grandeza e ao mesmo tempo parece que é uma esquizofrenia paranóide algo que nós vimos no filme do 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 lembra aquele filme que ele ganha o Oscar acho que é um o filme do matemático que é ele e a Jennifer Connelly agora me fugiu a a um nome que ele também tem uma esquizofrenia paranóide e ele lutou pra pra combater essa doença que acabava com a mente dele que fazia que ele enxergasse coisas quem pudesse lembrar do nome do filme do Russell Crone e com a Jennifer Connelly o filme dos anos 2000 pode colocar aqui pra mim mas aí culmina na questão da insanidade mental galera tá eu fiz isso uma única vez na minha vida como delegado de polícia eu pedi a insanidade mental isso é uma peça que pode cair num concurso pra vocês então pode jogar o nosso slide tem um slide aí meu querido em branco pode voltar a imagem pra mim até você achar o slide em branco eu fiz uma única vez representação por insanidade mental tá então a representação por insanidade mental porque eu quero chegar nesse ponto com vocês pra discutir mesmo quem age em legítima defesa mesmo quem age em legítima defesa é mesmo o inimputável ele pode agir em legítima defesa não tem problema a cena do metrô mesmo ele já sendo inimputável ele pode agir em legítima defesa não tem problema algum isso é pacífico aí eu coloquei pra vocês quando ele mata a primeira pessoa na escadaria tem um homicídio ou tem um excesso na legítima aí vocês veem ao longo do filme ele sendo enxovalhado a mãe dele tem o delírio de que ele é filho do Thomas Wayne ele vai pro asilo Arkham ele vê que a mãe dele tinha problemas mentais que ele foi abusado certo quando ele mata a mãe dele no hospital ele age consciente de maneira consciente eu tenho um homicídio porque ele não mata por piedade não ali ele não quer acabar com o sofrimento da mãe dele não então você vê que ele comete uma série de homicídios no filme tudo bem bom eu como delegado de polícia trabalhei uma única vez com a representação por insanidade mental põe na tela meu querido galera fica a minha dica aqui a representação por insanidade mental tá no artigo 149 do Código de Processo Penal e seguintes 149 e seguintes do Código de Processo Penal é a representação por insanidade mental representação por exame de insanidade mental tudo bem representação por exame de insanidade mental insanidade insanidade mental é uma peça que pode cair na sua prova tá aí pode deixar para os nossos alunos 149 do Código de Processo Penal eu trabalhei uma única vez uma mente brilhante brincado Neto uma mente brilhante olha lá galera representação por exame de insanidade mental Gabriel Soares esse professor parece com o ator do Hulk o qual o Mark Ruffalo obrigado o Gabriel se for o Mark Ruffalo muito obrigado que bom né é Mark Ruffalo grande Mark Ruffalo vai voltar agora no seriado Sheer Hulk do Disney Plus vai ter a mulher Hulk lá no Disney Plus galera eu trabalhei uma única vez com exame de insanidade mental 149 do Código de Processo Penal tá fiz uma peça prática fiz uma peça inclusive tem essa peça no curso que eu gravei aqui há dois anos o curso de peças práticas para delegado de polícia civil e delegado de polícia federal turma eu trabalhei num caso e coloco para vocês porque eu quis mostrar para o juiz que eu estava lidando com um iniputável tá põe na tela então eu queria demonstrar para o magistrado que aquele rapaz que eu tinha preso em flagrante ele era inimputável volta a imagem do professor não tinha audiência de custódia quando eu prendi em flagrante um rapaz por homicídio qualificado então eu vou mostrar para vocês o que eu tive na vida real que pode cair em prova e a gente faz um paralelo com o filme do Coringa a Sandra colocou que ele pode ser borderline aí nós vamos chegar nos últimos minutos de aula que eu quero que vocês coloquem para mim ele tinha ou não consciência do que ele estava fazendo ele é imputável ou inimputável quando a gente chega na cena que ele está lá e mata a médica dele dá a entender que ele matou a médica a psiquiatra dele aí eu coloco para vocês ele era ou não inimputável na vida real eu trabalhei uma única vez com uma questão de representação por exame de insanidade mental quem faz aqui no Distrito Federal seria o médico legista lá do nosso Instituto Médico Legal que já é especializado nesse assunto vai fazer o exame de insanidade mental para quê? para se chegar à conclusão de que o réu é ou não inimputável no caso eu ainda não tinha um processo crime eu só tinha um inquérito policial que eu estava investigando um homicídio qualificado o que aconteceu? nos anos 2000 eu já era delegado e um rapaz morava numa república certo? ele chegou da UNB e foi até a cidade satélite do Gama quando ele chegou na república ele foi as portas eram fechadas com correntes para se evitar furtos tudo bem? ele foi colocar a chave no cadeado e eu lembro que ele colocou a pastinha com as coisas dele de estudar encostada na porta ele levou cinco golpes cinco golpes de barra de ferro na cabeça quando ele caiu ao solo ele levou mais o rosto dele ficou desfigurado o autor não fugiu a PM chegou e prendeu o autor dentro da república quando eu fui interrogar o sujeito no alto de prisão em flagrante ele falou eu confesso como tem uma câmera aqui eu coloquei uma handcam na minha sala de delegado de plantão lá na cidade satélite do Gama que era na delegacia na 14ª DP chamei uma aluna que era advogada e constituí ela como defensora nos autos para aquele ato para não ser questionado quando nós começamos a interrogá-lo ele criou uma história na cabeça dele de que o sujeito que foi morto ia matá-lo e que o sujeito que ele tinha o sujeito contra o qual ele tinha cometido um homicídio era membro de um grupo de extermínio e que ele o autor que estava sendo preso ali o interrogando ele seria a próxima vítima ele criou uma história e nós conversávamos com ele eu o inquiria e passava às vezes a palavra para advogar às vezes não eu passava a palavra para a advogada dele e você via que ele ele não ele tinha fantasiado aquela história ele não estava mentindo ele não estava criando ali uma mentira ele estava fantasiando aliás ele fantasiou algo que antecedeu os dias antes daquele fatídico crime e ele estava assim viajando no interrogatório e ele falava de maneira séria convicta eu gravei eu gravei o interrogatório degravei numa mídia conclui o inquérito no relatório eu fiz a representação por insanidade mental o juiz do tribunal do júri indeferiu o meu pedido o indiciado que ele só estava indiciado ele ficou quatro meses preso no sistema prisional quando foram quando o juiz do tribunal do júri foi interrogá-lo no sumário da culpa que você sabe o júri ele tem ele é um procedimento bifásico tem o sumário da culpa e a fase de plenário do júri tudo bem no sumário da culpa foram interrogá-lo aliás o juiz foi interrogá-lo quando o juiz foi interrogá-lo perceberam que ele não falava coisa com coisa ele já estava quatro meses preso não havia audiência de custódia à época audiência de custódia foi implantada em meados de 2010 e ainda galera o procedimento do tribunal do júri não havia sido alterado pela reforma de 2008 se você pegar a história do código de processo penal o código de processo penal passa por mini reformas em 2008 houve uma mini reforma não havia tido essa reforma o que que aconteceu ele ficou quatro meses preso no sistema prisional quando o juiz viu no interrogatório que ele não batia bem suspendeu o processo e encaminhou ele para o instituto médico legal para o exame de insanidade mental algo que eu já havia pedido no inquérito não deu outra esse sujeito não foi a júri esse sujeito não foi a júri porque ele foi considerado põe na tela inimputável e aí ele recebeu uma medida de segurança quer dizer aquela absolvição imprópria daí eu coloco para vocês o coringa o coringa é ou não inimputável o coringa é ou não inimputável o coringa é ou não inimputável volta a imagem do professor eu pergunto porque olha só vamos 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 revisar a onda de crimes cometidas pelo coringa do Joaquim Fênix ele mata três ele recebe uma arma de fogo já está no porte ilegal de arma de fogo aí ele mata três no metrô matou três no metrô aí ele mata a mãe dele com o travesseiro sufocado aí ele mata o colega que deu a arma de fogo que é uma das melhores cenas do filme é a cena do anão o anão que é aquilo que quem tem irmão mais novo se você tem um irmão mais novo como eu tenho minha irmã quando a minha irmã passava eu fazia assim também não tem uma hora que ele pega e faz assim o anão passa e ele faz assim é uma das melhores cenas pra mim é uma das melhores sequências do cinema dos últimos tempos tirando essa história violenta de pegar a cabeça vamos tirar essa parte da violência uma hora que o anão passa ele faz assim puta quem que não fez isso com o irmão mais novo com o primo mais novo não é e aí o anão tenta pular e abrir aí ele vai lá e abre a porta que está com aquela tranca é sensacional essa cena é sensacional e aí eu coloco pra vocês vamos revisar ele mata três no metrô ele mata a mãe ele mata o amigo com o crânio esmagado mata o Murray mata o Murray aí eu pergunto pra vocês ele é ou não inimputável ele é ou não inimputável e eu coloco pra vocês galera se vocês pesquisarem no Google eu trabalhei muitos anos em plantão e voltei a trabalhar agora recentemente eu já fiz mais de mil flagrantes aliás então eu já presidi mais de mil autos de prisão em flagrante auto de prisão em flagrante quando você estuda processo penal ele faz nascer um inquérito policial quer dizer eu já trabalhei em mais de mil inquéritos que nasceram a partir de autos de prisão em flagrante porque eu já tenho quase 16 anos de polícia aí eu coloco pra vocês de mil que eu trabalhei um era realmente inimputável um nesses 15 anos como delegado eu vi uma pessoa inimputável mas coloco pra vocês o Joker é ou não inimputável e eu relembro uma história como aqui é uma aula jurídica e nós temos que chamar pra temas que podem cair em prova vamos lá lembra o seguinte quando nós olhamos quando nós olhamos pro pro código penal e pra lei de execução penal se ele é considerado inimputável e agora pra sua prova do concurso a gente olha a medida de segurança turma a medida de segurança ela é aplicada pro inimputável pra quem comete um crime punido com pena de reclusão vai ter a medida de segurança de internação em estabelecimento psiquiátrico lá tá escrito estabelecimento hospitalar tá se o crime é punido com pena de detenção vai haver o chamado tratamento ambulatorial tudo bem e aí eu quero que vocês não confundam tá você não pode confundir que depois a gente vai falar do caso do champim você não pode confundir medida de segurança você não pode confundir medida de segurança segurança com medida sócio-educativa que aí a gente vai ver o caso do champim depois e você tem que se lembrar quando você estudar medida de segurança e aí eu coloco o Coringa era ou não inimputável lembra quando lembra sempre a pergunta é se o Coringa era ou não inimputável tá aí deixa para os nossos para os nossos alunos eu quero que vocês estudem nessa matéria o artigo 26 eu quero que vocês estudem para as provas artigo 26 e parágrafo único que é a questão da inimputabilidade beleza e quero que vocês lembrem da letra da lei eu quero que vocês lembrem da letra da lei no tocante a medida de segurança artigos 96 a 99 do código penal 96 a 99 do código penal beleza então olha lá o sujeito é inimputável ele vai acabar internado no asilo Arkham como Coringa internação e estabelecimento hospitalar para crime punido com reclusão tratamento ambulatorial ele é tratado por psiquiatra e psicólogo e fica em liberdade só que é tratado por psicólogos e psiquiatras tratamento ambulatorial para crime punido com detenção agora volta a imagem do professor você vê uma transformação do personagem quando ele esmaga a cabeça do colega dele contra a parede e ele libera o anão e ele acaba de se trocar ele acaba de se trocar ele abre a porta e ele sai que é o treino essa cena é do trailer do filme ele faz aquela curva no corredor ele já está pleno ele já virou o Coringa tanto que ele dentro do metrô de Gotham ele provoca um tumulto ele insufla a multidão a atacar os dois policiais inclusive aqueles dois fazem papel de policial aqueles dois o Bill Camp o mais gordinho é o ator Bill Camp ele faz ele faz um papel de um policial no seriado The Night Of da HBO e faz um advogado no no seriado The Outsider que é baseado num livro do Stephen King da HBO também que é fantástico o ator Bill Camp é um dos policiais e aí eu coloco pra vocês todos ele insufla a multidão contra os dois policiais que acabam sendo agredidos mas ele já está pleno depois que ele esmagou o crânio do colega dele que ele vai para o programa do Murray aí eu coloco pra vocês ele está completamente pleno certo? ele era ou não inimputável tudo bem? põe outro slide em branco pra mim olha lá porque o que eu quero que vocês saibam eu tenho que o critério adotado no Brasil o critério adotado no Brasil é o sistema biopsicológico eu tenho o sistema biopsicológico biopsicológico beleza? a inimputabilidade a inimputabilidade ela é composta por três requisitos daí eu coloco pra vocês a inimputabilidade ela é composta por três requisitos vamos lá causal um requisito causal um requisito cronológico e um requisito consequencial beleza no causal então vamos lá coloca no professor no causal requisito causal da inimputabilidade existe ou não doença existe ou não doença então quando a gente estuda inimputabilidade analisando o filme do Coringa eu pergunto existe ou não doença e aí vamos lá momento cronológico põe pode pôr na tela então causal existe ou não doença que é o que você vai estudar pra concurso existe ou não doença cronológico ao tempo da ação ou da omissão ao tempo da ação ou da omissão e aí o consequencial perda da capacidade de entender e de querer perda da capacidade de entender e de querer então pra prova o sistema biopsicológico é adotado no Brasil beleza você já não erra mais quando perguntarem pra vocês em prova oral ou na segunda fase a inimputabilidade é composta por três requisitos quais? um causal um cronológico e um consequencial deixa na tela pros nossos alunos anotarem aí volta a imagem do professor vamos lá no livro o julgamento de um serial killer no livro o julgamento de um serial killer editora ímpetos livro do professor edilson homogenou bom fim esse livro retrata o plenário do júri do maníaco do parque a defesa do maníaco do parque alega a defesa do maníaco do parque alega que ele era inimputável a defesa do maníaco do parque alega que ele era inimputável o promotor de justiça à época doutor edilson homogenou bom fim que tem um livro maravilhoso de processo penal publicado pela editora Saraiva ele fala assim no plenário do júri o réu Francisco de Assis Pereira é tão inimputável que quando ele foi estuprar a moça a moça virou e falou estou com o vírus da AIDS o que que ele faz pega um preservativo e usa preservativo o inimputável vai fazer isso pergunto pra vocês então olha como ele desmonta o argumento dos defensores do Francisco de Assis Pereira ele usa preservativo o réu tá ele usa preservativo o réu na hora de cometer o estupro antes de matá-la e detalhe pra quem tenta entender tortura qualificada pelo resultado morte e diferenciar de homicídio qualificado pela tortura o que o Francisco de Assis Pereira o maníaco do parque ele é condenado por homicídio qualificado pela tortura por isso que ele foi a júri e não tortura com resultado morte que aí a pessoa não vai a júri porque é um crime pré-terdoloso a tortura com resultado morte crime pré-terdoloso certo dolo na tortura culpa no resultado morte só que no Francisco de Assis Pereira homicídio qualificado pela tortura leiam julgamento de um serial killer tem tudo sobre a questão da inimputabilidade como no júri ele desmonta os argumentos da defesa quem faz isso é o promotor de justiça a época o doutor Edilson Mongenou Bonfim tudo bem? outra situação que eu coloco para vocês de inimputabilidade o Champinha aos 17 anos mata o casal Liana certo? e Felipe acho que um dos crimes mais bárbaros de tantos que existem no Brasil é uma pena a gente ser conhecido essa literatura essa literatura que nós aliás esses casos policiais que nós temos desde que nós nos conhecemos começa aquela tragédia de Euclides da Cunha e vem ao longo dos tempos até culminar com casos como esses do caso do Champinha nos anos 2000 o Champinha turma ele fica em medida sócio-educativa tá? você sabe pelo Estatuto da Criança e do Adolescente que você precisa guardar isso ele ia ser desinternado aos 21 anos porque aos 21 anos a liberação do menor em conflito com a lei aos 21 anos a liberação do adolescente infrator é compulsória ela é obrigatória é o artigo 121 parágrafo 5º do ECA ele comete o ato infracional aos 17 é processado na vara da infância e juventude aos 18 e aos 21 anos ele tem que ser liberado só que aí galera o Champinha ele tá até hoje isolado no aspecto cível ele não pode conviver em sociedade isso tá na sinase na lei que trata da execução das medidas sócio-educativas quando repara que o menor ele não pode viver em sociedade só que aí não tem nada a ver com o ECA nem com o código penal é uma questão do direito civil tudo bem você interdita no âmbito civil tanto que algumas pessoas sustentam que nós estamos de maneira reflexa violando a vedação da constituição à prisão perpétua procurem saber do caso Champinha certo e como eu falo de prisão perpétua como não há prisão perpétua no Brasil eu tenho que voltar pra cá se você olhar a letra da lei a medida de segurança turma a medida de segurança ela tem que seguir as regras da pena no tocante como diria o capitão ao cumprimento volta a imagem do professor se você compra um livro da Ilana Cazói que é o serial killer made in Brasil tem a história do Chico Picadinho pra gente fazer uma analogia com o filme do Coringa o Chico Picadinho nos anos 70 pegou uma prostituta uma garota de programa foi lá e matou e a matou ele a esquartejou e colocou num baú foi preso processado e condenado cumpriu pena quando foi solto fez a mesma coisa foi lá esquartejou outra moça colocou num baú e aí aí chega não dá pra viver em sociedade medida de segurança só que em 90 nos anos 90 ia vencer a medida de segurança do Chico Picadinho e é interessante a entrevista dele com a Ilana ele fala assim bom vocês me consideram serial killer eu só matei duas pessoas como eu sou serial killer olha como o cara é inteligente ele fala eu matei duas pessoas como é que vocês me consideram serial killer e aí pra não deixar o Chico como não tem prisão perpétua no Brasil tiveram que estabelecer um prazo pra medida de segurança que é o mesmo prazo da pena não tem na letra da lei prazo pra medida de segurança aí por criação do STJ sendo pavimentado pelo STF a medida de segurança segue as regras da pena porque se eu não tiver um prazo pra medida de segurança eu violo a constituição federal no tocante como diria o capitão a questão da vedação à prisão perpétua tudo bem então eu coloco pra vocês no Brasil medida de segurança segurança é uma espécie de sanção penal só que é uma espécie de sanção penal aplicada aos inimputáveis maiores de 18 anos beleza aí eu coloco pra vocês o Coringa era ou não inimputável pra mim não é pra mim ele não é inimputável tá pra mim ele não é ele tinha consciência de tudo que ele ia fazer o Joker pra mim ele tinha consciência de todo então a partir da a morte da mãe dele a tirando aquela questão da legítima defesa o excesso da legítima defesa a morte da mãe dele quando ele esmaga a cabeça do do colega dele quando ele dá um tiro na cabeça do Murray e ele ele é sensacional também ele fala assim Murray você pode me introduzir como Coringa e aí abre ele dá aquela sambada né ele dá uma dança igual uma dança do vento ele é todo cheio de trejeitos no filme então quando ele mata o Murray pra mim ele tem total consciência do que ele tá fazendo não dá pra você falar que ele era inimputável tem gente que sustenta a inimputabilidade dele deixa eu ver aqui como é que tá o nosso chat é professor foi o mesmo caso do o BTK o nosso BTK o Gabriel tá lembrando o caso do BTK é se eu não me engano BTK era torturar o T é de tortura o Q é de matar o K é de matar o B que eu não me lembro do que que é o BTK nossa o FBI levou acho que 15 anos pra prender o BTK eles vão terminar a série no BTK parece na prisão do BTK o BTK não meu amigo o BTK eu acredito que ele era ele tinha consciência do que ele tava fazendo tá vamos lá deixa eu ver aqui Thiago Souza Muniz ah um detalhe que eu coloco pra todos vocês tá você que tem que quem que entra agora meu querido próximo professor eu não posso perder aqui a minha tem que horas que ele tá marcado oito horas então a gente tem um tempinho né tem um tempinho turma não percam isso vocês que vão prestar com deixa eu pegar a minha aguinha aqui tô esperando a C&A e as demais marcas mandarem aqui umas roupas pra eu apresentar o nosso programa aqui direito penal em filmes e séries tá não é assim no site Omelete os caras mandam lá no YouTube do Omelete eles mandam as camisetas pro Piticas chama Piticas galera pra você que tá prestando pra você galera pra vocês que estão prestando né tem que conjugar no tempo correto pra vocês que estão prestando prova pra agente penitenciário tá o concurso do DPEM aberto se você tem que estudar a lei de execução penal cuidado tá dentro da da lei de execução penal presta atenção dentro da LEP tenha a situação da pena tá ser convertida em medida de segurança tá bom então vocês viram que o Coringa termina no asilo Arkham ele não tá na prisão de Bell Hath Bell Hath Bell Hath eu não sei como é que tô tentando é Iron Heights eu tô tentando lembrar o nome da prisão de Gotham City então ele termina o filme do Coringa lá no asilo Arkham aí eu pergunto pra vocês bom alguns dizem que ele era inimputável outros dizem que não outros dizem que não eu entendo que o Joker não era inimputável certo galera olha só eu queria que vocês estudassem a questão da medida de segurança e os incidentes da medida de segurança entre os incidentes da execução tá eu queria que vocês estudassem do artigo 171 ao artigo 179 se tiver no seu edital da LEP artigo 171 a 179 são as disposições da medida de segurança na LEP disposições da medida de segurança na LEP beleza e aí eu queria que vocês estudassem também o artigo 183 pra gente falar do bandido da luz vermelha que foi interpretado pelo Neymato Grosso eu já fui num show do Neymato Grosso bom pra caramba certo esse incidente de conversão de pena e medida de segurança é o que teria que ter acontecido volta a imagem do professor com o bandido da luz vermelha no cinema nós temos dois filmes do bandido da luz vermelha um dos anos 60 do Rogério como é que é esganzela não sei pronunciar o nome do diretor é muito famoso é um filme cult do cinema nacional tá o bandido da luz vermelha não lembro se era o Paulo César Pereio que interpretou o bandido da luz vermelha eu tô tentando me lembrar agora isso anos 60 tá ele diz reza a lenda que ele era romântico isso e aquilo só que a história real não é essa diz que ele era extremamente violento o bandido da luz vermelha se eu não tiver enganado ele é a primeira pessoa que cumpre 30 anos no Brasil ele é o primeiro preso a cumprir 30 anos você sabe que hoje o limite pelo código penal 40 então o bandido da luz vermelha é condenado nos anos 60 e passa 30 anos no Carandiru ele é solto em 98 ele morre um mês depois numa praia do litoral do Paraná eu lembro que quando ele sai do sistema prisional ele dá entrevista para diversos veículos midiáticos ele dá entrevista para diversos veículos midiáticos teve um que foi solto agora que eu acho que é Pedrinho Matador que virou youtuber tem um que virou youtuber tem um canal no youtube se você ele fala sobre ele comenta crimes acho que é Pedrinho Matador tem até um ele virou youtuber o bandido da luz vermelha quando ele dá entrevista você pode procurar acho que parte da história dele tem esse filme do Neymato Grosso que agora em 2015 2016 se procurar no google tem um filme com o Neymato Grosso é o Neymato Grosso que o interpreta põe na tela para mim quando eu vi eu lembro que eu já estava na faculdade de direito lá nos anos 90 para mim é um típico caso de que você teria que ter convertido a pena do Luz Vermelha a pena do Luz Vermelha em medida de segurança é o artigo 183 volta a imagem do professor na execução da pena o cara se torna iniputável você imagina 30 anos preso bom nos Estados Unidos tem prisão perpétua e pena de morte aqui 30 anos ele ficou 30 anos preso no Carandiru saiu praticamente num estado deplorável bom mas não perceberam isso lá dentro anos 90 o que que acontece quando ele sai um mês depois ele encontra a morte no litoral do Paraná alguém o mata em legítima defesa teria que ter tido um incidente de conversão da pena em medida de segurança tudo bem esse é um dos casos clássicos do Brasil aliás um caso policial clássico lá dos anos 60 que são os casos dos crimes cometidos pelo bandido da luz vermelha hum vamos voltar aqui no nosso Joker no Coringa pra mim completamente inimputável aliás pra mim inimputável não pra mim ele tinha consciência do que ele tava fazendo e é o que eu li aqui no nosso chat que tá bombando tem várias pessoas aqui no nosso chat quando ele vai matar o Murray tá premeditado eu já tinha gozado quando eu era menino eu lembro de um político americano que tirou uma arma de fogo e atirou contra a própria cabeça dando uma entrevista e tem uma história de uma jornalista americana que ela queria fazer sucesso queria fazer sucesso ela pirou que eu acho que é um filme com a atriz Rebecca Hall é um filme com a atriz Rebecca Hall é gravado agora de 2017 pra frente é uma jornalista americana que também ao vivo num programa regional ela pega saca uma arma e atira contra a própria cabeça também agora eu tô tentando lembrar de algum crime tem um filme do George Clooney e da Julia Roberts que o cara invade o cenário e sequestra mas é ficção eu tô tentando me lembrar de alguma situação dessa de que o sujeito foi lá e matou ao vivo durante um programa de televisão então pra mim é premeditado que isso não dá pra falar se invocar em imputabilidade do coringa do Joaquim Fênix certo? hum a gente tem que levar em conta a gente tá falando sobre Gotham City é que dentro do cenário de Gotham City tem o asilo Arkham que seria o estabelecimento psiquiátrico da onde eles cumprem a medida de segurança aqui no Brasil e tem aquela fauna de pessoas né o Charada o Chapeleiro Louco o Vitor Zass é a Harley Quinn a Harley Quinn então existe uma o Pinguim existe uma série de pessoas que ficam nesse asilo mas é meio que fantasioso a gente tem uma pegada do Coringa nesse filme do Todd Phillips uma pegada mais real não é? é fantástico aquela cena da boca que ele faz que ele quer ficar put a smile não é? o trailer do pôster do filme put a smile put a smile in your face põe um sorriso na sua boca tem uma pegada fantasiosa mas a gente tem que aprender direito penal em filmes e séries olha lá Raiza lembrou o nome do filme Jogo do Dinheiro Sabrina Blackgate é Blackgate o nome da Blackgate é o nome da do presídio tô tentando lembrar o filme Raiza é Jogo do Dinheiro é Sabrina ele não é inimputável Gabriel o caso de inimputabilidade que fica claro pra mim é o Edmund Kemper não tem como esse cara ter todas as faculdades eu tô tentando lembrar se o Ed Kemper é o cara que liga pro FBI e se entrega que é o que ele tinha fetiche pelos sapatos das mulheres que ele matava eu tô tentando ver se o Ed Kemper é esse que ele 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 ficava com um troféu ele ficava com os sapatos das mulheres aí teve um dia que ele mesmo ligou pro FBI e se entregou Gabriel se recebeu a conversão de pena em MP não fica claro a inimputabilidade não, mas vamos lá O.M. Silva não ele é uma pessoa extremamente passional com algumas síndromes e traumas como todos nós temos sequelas de suje bipolaridade com suje psicólica isso isso mas isso não causa inimputabilidade Mayara professor o fato de ele ser dependente então era isso que eu ia colocar pra vocês puta ainda bem que você me lembrou Mayara muito obrigado nossa eu já tava é é eu já tava obrigado o elogio Breno eu já tava pra colocar isso pra vocês uma das perguntas ó a Mayara mandou da questão do dinheiro a Mayara mandou da questão do dinheiro do dinheiro não Mayara mandou da questão do remédio tá turma uma das perguntas mais feitas pelo SESP então a Mayara ela lembrou da medicação que ele toma tudo bem a Mayara lembrou da medicação que ele toma vamos lá põe na tela turma existe uma inimputabilidade na lei de drogas tudo bem existe uma inimputabilidade na lei de drogas mais do que a inimputabilidade prevista no código penal dois artigos que vocês vão ter que memorizar se tiver a lei de drogas no edital de vocês é o 45 e o 46 da lei de drogas ah professor mas ele toma remédio controlado tudo bem no Brasil não importa vocês já ouviram notícias de garotos traficando roipinol roipinol indutor de sono é tarja preta caíram no trafo de drogas tem uma portaria do ministério da justiça do ministério da justiça não do ministério da saúde que é citada no artigo 65 da lei de drogas no 65 ou 66 da lei de drogas quem tiver aí com a lei de drogas coloca pro professor aí qual que é o número da portaria é se você pega a lei 11.343 eles citam essa portaria todas as substâncias entorpecentes que são consideradas drogas pra fins da aplicação da lei 11.343 elas estão no artigo 65 tá 65 é o 65 não 65 é o segundo quem puder ajudar a professora tem uma portaria ou é o segundo vê aí o número da portaria pro professor artigo 2 não não é o segundo é o 394 de 98 eu tô tentando lembrar aqui tem uma portaria de 98 do ministério da saúde certo onde tá o rol de substâncias entorpecentes vocês sabem a lei de drogas é uma norma penal em branco então eu preciso complementar eu preciso complementar usando a portaria tudo bem portaria é um ato administrativo por isso que é uma norma penal em branco heterogênea é um ato administrativo complementando uma lei pra que ela tenha eficácia e na lei de drogas a gente tem uma inimputabilidade galera portaria 344 obrigado portaria 344 de 98 pode voltar imagina o professor é olha só turma um dos temas mais cobrados pelo CESP a Mayara lembrou da droga consumida pelo pelo Coringa a droga que eu falo os calmantes olha o artigo 45 e 46 da lei de drogas foram os dois dispositivos mais cobrados pelo CESP em prova de concurso quando falam em lei de drogas porque não dá margem a recurso é isento de pena é isento de pena por conta da dependência e você vai ler essa dependência como uma doença D de dependência D de doença é isento de pena quem age em razão da dependência ou sob efeito de droga proveniente de caso fortuito ou força maior e quando ele está agindo sob o efeito da droga proveniente de caso fortuito ou força maior em razão da dependência ele é inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato então para você memorizar o 45 da lei de drogas você vai falar assim e de isento e de isento e isento de pena e de inteiramente e de incapaz de entender o caráter ilícito do fato que é o filme a questão da força maior é o filme dia de treinamento o Denzel Washington põe a arma na cabeça do Ethan Honk e faz ele dar uma uma tragada no crack ou no skunk e aí eles saem cometendo uma série de delitos vamos imaginar que o Ethan Honk ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato em razão do efeito da droga proveniente de uma força maior qual que é a força maior? vou entender desse jeito e o caso fortuito tem um filme do 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 Denzel Washington também dos anos 90 um dos primeiros filmes que é ele e o John Voight o John é o cara que não é o John Voight é o cara que interpreta o vilão um dos vilões do seriado Dexter se eu não me engano o filme chama Bullet em inglês o Denzel Washington faz um promotor de justiça o cara vem pra acabar com a vida pública do Denzel Washington e uma hora ele substitui os frascos ah não ele droga o Denzel Washington com heroína tô tentando lembrar é um filme muito antigo que só fez sucesso na época eu nunca vi em catálogo de filmes tá que eu sempre usava pra dar o exemplo do caso fortuito da pessoa que se droga acidentalmente tudo bem aí eu coloco pra vocês a Mayara ela lembrou que o o Coringa do Joaquim Fênix ele toma muita droga ele toma medicamentos os medicamentos eles podem estar na portaria 344-98 se a gente trouxesse pro Brasil vamos lembrar do Roipinol tem muito menino que trafica Roipinol e tem muita gente que ingere o Roipinol em bebida quando vocês se tornarem delegados ou policiais vocês vão ver quando vocês interpelarem as pessoas se elas estiverem com a língua azul pode ser que ela tava tomando e chupando o comprimido de Roipinol que é o indutor de sono causa alucinação tudo bem então portaria 344-98 complementa a lei de drogas tem que lembrar pras provas a lei de drogas é uma norma penal em branco é heterogênea a portaria do Ministério da Saúde é um ato administrativo que complementa uma norma penal em branco tudo bem agora o fato de ele tomar muito calmante o remédio controlado não o torna inimputável tudo bem porque pra ter inimputabilidade vamos trazer pro Brasil é isento de pena quem é incapaz de entender o caráter ilícito do fato e quando a gente lê o 45 da lei de drogas fala dependência que é uma doença lembrando para as provas hoje turma que foi instituído no âmbito da lei de drogas a internação voluntária e a internação involuntária no artigo 23 que várias pessoas podem pedir a internação voluntária a internação involuntária do usuário ou do dependente menos os policiais fica fácil várias pessoas podem pedir a internação involuntária do dependente do usuário menos os policiais vai lá no artigo 23 que a lei de drogas agora tem uma medida de saúde pública é uma medida de saúde pública não tem nada a ver com o direito penal lá na lei de drogas internação voluntária e internação involuntária puxando o gancho que a Mayara nos falou que o Joker ele usa muita droga aliás usa muita droga não ele toma muito ele tem muito medicamento controlado tudo bem põe na tela lembrete 45 e 46 da lei de drogas volta a imagem do professor o fato de ele ser dependente foi isso que a Mayara falou Sabrina não é inimputável pela internação de Blackgate tem essa agora me fugiu porque eu lembro que eu assisti o Mindhunter temporada 1 Mindhunter temporada 2 e li os dois livros os dois livros em que eles se baseiam para escrever o para fazer os seriados tá Christine é o filme da jornalista qual que é o Renata qual que é o filme da jornalista eu estou tentando lembrar agora é Gabriel é desculpa confundiu é porque o Ed Kempes porque os dois o Ed Kemper e o Jerry Burdos eles aparecem no seriado do Mindhunter pessoal vocês precisam depois mandar para mim pelo meu Instagram ou pelo Facebook ou até no Twitter vocês precisam mandar para mim quais filmes e seriados vocês querem que eu traga aqui para nós discutirmos tá para nós usarmos como é para tornar uma aula mais domingo à noite né nosso programa vai ser sempre aos domingos à noite é então eu queria que vocês depois trouxessem para mim mais filmes sugerissem para nós porque a gente gravou um com vários né aí a gente desfoca muito eu achei a gente tem que me sugerir outro dia 365 eu não sei falaram que é ruim eu fui ver lá a classificação no Google 85% gostou desse filme não é eu pensei em Atami do Antônio Bandeiras o professor professor Renato Borelli pessoa fantástica nosso coordenador do jurídico sugeriu Slippers se eu não me engano que é um filme dos anos 2000 Renato o filme de jornalista que se mata ao vivo ah Christine o filme com a Rebecca Hall sim o filme é muito bom tem um filme com Ben Affleck muito bom em que a esposa Forge o Subisse é o Garota Exemplar mas é uma viagem esse filme Clare muito bom Garota Exemplar é um filmaço Garota Exemplar tem um livro e tem um filme Felipe Faris melhor que muitos programas de TV obrigado Felipe seja bem vindo Selimar Doce Vingança eu estou tendo a Doce Vingança é o da menina que é estuprada por tem acho que até uma série inclusive tem até um filme francês com a com esse tem até uma versão francesa já do Doce Vingança bom pessoal surgiram pra mim lá no Facebook no Twitter ou no Instagram o filme que vocês querem Law & Order Ana Paula tem muitos Law & Order tem muitos episódios teria que ser um episódio fixo muito famoso pra todo mundo assistir tá eu até concordo né eu preferia mais uma temporada reduzida tipo Bom Dia Verônica o Law & Order tem já 20 anos é difícil a gente pegar tem vários Law & Order Criminal Intent tem o Special Victims Unit eu precisava pegar um só pra gente um episódio pelo menos pra gente destrinchar aqui como nós fizemos com o Joker Luta por Justiça é o filme com o menino que morreu o Shadow o menino Pantera Negra Luta por Justiça eu já vi Bom Dois Vingâncias é o que a Garota é esse mesmo Sabrina esse eu vi esse eu vi qual o seu Insta professor é arroba sergiobaltzer underline vai lá arroba se tiver algum perfil falso me avise arroba sergiobaltzer underline olha o meu código da época que eu estudava o estado que ele é de 2003 é porque a medida de segurança não mudou nesse tempo nesse tempo todo um dia de fúria puta um dia de fúria com o Michael Douglas né preciso ver se tem no catálogo pra gente assistir Law & Order é realmente mas The Signer primeira temporada putz é muito bom The Signer eu vi é a primeira eu preciso ver as outras duas temporadas tá um dia de fúria com o Michael Douglas é fantástico ele surta e vai cometendo crimes a gente podia fazer também Law & Order é baseado em fatos a maioria eu coloco pra vocês todos nesse finalzinho de aula que já vai entrar outro professor aqui ao vivo tem um livro galera que chama 501 crimes que é da onde que é tirado todos esses fatos que a gente vê no Criminal Minds no Law & Order no CSI então lá tem 501 crimes e você começa a ler você começa a falar meu Deus tudo que eu já vi nos seriados tudo que eu já vi em filmes parece que eles foram tirados desse livro 501 crimes tá é fantástico fantástico me sugeriram a fala de Arlequina e aves de rapina a Arlequina no Arlequina eu assisti ontem de novo Arlequina e as aves de rapina bom galera Distrito 13 eu precisava ver qual que é esse tem um famoso com o Gerard Depardieu que é a polícia é você descrever a polícia e a influência da política na polícia é o Distrito 33 se eu não me engano é um filme francês galera eu quero agradecer como é que é teu nome meu querido que eu sempre agradeço Cleisson tô com o nosso amigo Cleisson aqui que é o diretor de imagem tá do da noite de hoje quando eu agradeço ao Cleisson eu agradeço a todos os funcionários do Grand Curso Online todos os colaboradores uploaders o pessoal do marketing da grade do eventos o nosso vice-presidente que é o Rodrigo Calado e o nosso CEO Gabriel Grangeiro tudo bem? eu sou a fúria com o John Travolta eu precisava ver esse aí eu acho que eu já devo ter visto não preciso ver galera eu queria agradecer vocês pela audiência de hoje de coração mesmo eu vejo que a audiência de vocês é um sinal de prestígio pra nós aqui do Grand Curso Online que hoje é o maior melhor e mais completo curso virtual preparatório pra concursos públicos do país tá bom? a gente vai adaptando o nosso formato aqui nós vamos trazendo filmes, seriados daqui a pouco a gente traz alguns convidados pra debater as matérias e estamos aí pra isso pra melhorar os domingos dos concurseiros em todo o Brasil até o nosso próximo encontro beijo pras meninas e um abraço pros nossos amigos tchau 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 tchau